Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. Apresentação, Fábio Carvalho. Você vai utilizar a hipnose num processo de desenvolvimento pessoal, você tem que ter uma ferramenta de desenvolvimento pessoal ali, uma abordagem, pode ser coaching, pode ser PNL, pode ser escolha social positiva, o que for, mas você tem que ter uma base em algum lugar. Essa coisa é meio solta, né? Olá, aqui é o Fábio Carvalho e este é o Hipnocast. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a você por estar participando comigo dessa nova jornada. Este é mais um episódio do nosso podcast que você pode escutar via iTunes ou Google Play e também diretamente no nosso site, hipnocast.com.br. Hoje no Hipnocast, a entrevista é com uma das personalidades que fazem parte da cena moderna da hipnose no Brasil. Eduardo Rocha, engenheiro, professor, hipnólogo e coach, trainer em hipnose e programação neurolinguística, é criador do Hipnomagic Show, um espetáculo que mistura mágica, comédia, hipnose e ilusionismo, criando uma atmosfera ao estilo de shows de Las Vegas, onde o público é o protagonista. Ed, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Eu quero começar nosso episódio hoje pedindo que você se apresente, nos diga onde você mora e o que é que você faz. Ah, que alegria, Fábio. Gratidão pelo convite, pela confiança. Eu fico sempre muito entusiasmado com as iniciativas de divulgação da hipnose, suas aplicações práticas e que a gente possa, por meio desse nosso bate-papo de hoje, desmistificar um pouco mais a utilização da hipnose em grupo e especificamente como nós podemos utilizar as estratégias linguísticas para facilitar esse trabalho. Bem, meu nome é Eduardo Rocha, eu tive uma carreira artística que herdei esse nome carinhoso, que algumas pessoas me chamam de Ed Rocha. Eu venho da área de TI, né? Então, acho que é algo que nós temos em comum, estávamos falando isso agora há pouco, a tecnologia da informação entrou na minha vida depois do meu curso de engenharia e eu sempre fui muito curioso com os aspectos relacionados a como a mente funciona, né? Como você pode melhorar o seu processamento interno para estudar melhor, para internalizar conteúdos e, principalmente, para melhorar a sua comunicação. Então, dentro da própria tecnologia da informação, eu me via como desafio aplicar alguns conceitos linguísticos, principalmente, para que eu pudesse mostrar para as pessoas as minhas ideias, muitas vezes dentro dos meus projetos, influenciar a minha equipe para que elas pudessem ser mais assertivas. E, paralelo a isso, eu sempre tive uma veia artística, desde adolescente, eu acho que desde criança, sempre gostei de teatro, sempre gostei de música, de artes plásticas. Minha mãe era uma artista plástica, então convivi com isso dentro de casa também e me envolvi muito na arte cênica, especificamente, então, em oficinas de teatro, apresentações artísticas, de dança também. Então, eu sempre tinha uma vida que navegava entre o pragmatismo de uma área muito exata, que era a área de TI, com a vida muitas vezes sem muito controle, de forma muito mais espontânea, que era o que a vida artística me provocava. Durante essa minha trajetória profissional, eu pensei e refleti várias vezes sobre a minha verdadeira vocação, o que eu, de fato, gostaria de permanecer fazendo para o resto da minha vida. Comecei a administrar aulas em uma faculdade, aqui em Brasília, especificamente, e percebi que o meu verdadeiro dom era conversar com as pessoas, era trocar uma ideia, era trazer conteúdo, trazer transformação para elas por meio de uma reflexão profunda. Foi aí onde eu me encontrei, eu me encontrei dentro da sala de aula, eu me encontrei quando eu estava conversando com as pessoas e nós estávamos engajados em desenvolver algo juntos, né? Certo. E a partir daí, comecei a estudar programação neolinguística, né? Eu conheci a hipnose depois da PNL, tá? As pessoas falam, ah, você conheceu a PNL depois da hipnose? Eu digo, não, eu conheci a hipnose depois que eu conheci a PNL, né? Então, eu comecei a estudar a PNL, isso especificamente no início do ano de 2000, e a PNL me abriu portas em outras áreas, né? Que antes, para mim, era completamente desconhecida. Quando fui em 2009, eu tive a oportunidade de ter um ano sabático, um ano em que eu ia conhecer o mundo, que eu ia conhecer outras culturas, era o meu desejo fazer cursos, me aprimorar e realmente encontrar quem eu desejava ser. E então, eu saí da empresa de telecomunicações que eu trabalhava e comecei a viajar, viajar, conhecer outras culturas, né? Até então, a hipnose, eu tinha um contato muito teórico, né? Conhecia algumas das apresentações que eu via em TV. Então, numa dessas minhas andanças, eu fui para Las Vegas e tive a oportunidade de conhecer um show ao vivo de hipnose. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, né? Principalmente porque eu tinha um casal de amigos americanos que estavam comigo nesse espetáculo. E um deles foi hipnotizado. E ele, e assim, depois eu perguntei para ele, eu não conseguia acreditar que ele tinha feito um monte de coisas no pau. Mas algo que realmente me surpreendeu foi quando eu perguntei para ele, mas, poxa vida, não foi constrangedor para você? Não foi chato? Ele disse, cara, muito pelo contrário, foi uma das situações mais maravilhosas que eu vivi na minha vida. Olha só, né? Aquilo abriu um paradoxo na minha mente, que era uma coisa incrível, né? Como é que o cara tímido, um cara super tímido, tinha sido hipnotizado, tinha feito um monte de coisas no pau, muitas delas eram até meio ridículas, porque os shows de hipnose em Las Vegas são bem mais ácidos do que aqui no Brasil, né? Cômicos e ácidos, né? Bastante, bastante. Um foco muito nas rotinas para o público adulto, né? É, mas o que se faz em Vegas, se deixa em Vegas, né? Deixa em Vegas, exatamente. Então, é... E eu ficava muito curioso, e depois eu fui conversar com uma moça, que eu me lembro até hoje, ela era uma moça bem alta, muito bonita, e ela fez um striptease no palco, e ela fez um monte de coisas lá, e ela, depois eu fui conversar com ela, ela disse, cara, foi sensacional, para mim foi como se eu tivesse tido um sonho maravilhoso, e, cara, todo mundo dava depoimento assim, eu digo, rapaz, que negócio louco da porra. Nossa, que maluco, né? A minha visão era que aquelas pessoas estavam ali, sendo manipuladas, né? Muitas delas não queriam nem fazer o que estavam fazendo, mas, na verdade, para elas, estavam curtindo uma vibe diferente, né? Eu tinha já um espetáculo aqui de mentalismo, em Brasília, então eu decidi, junto com outro amigo, da gente desenvolver um espetáculo junto, de hipnose, que tinha hipnose e mentalismo. Ah, então você já vinha do ano sabático, naquela época você já tinha, além do conhecimento teórico, que você já estava envolvido ali com o mentalismo, com alguma outra coisa, mágica, alguma coisa assim, né? Exatamente, eu já, desde adolescente também, dentro das artes, a que eu mais me apaixonei foi a mágica, porque a mágica, ela é muito curiosa, né? Ela é muito inteligente, né? Ela é muito engenhosa, né? O cara que cria um equipamento de mágica, às vezes um segredo de mágica, o cara usa de um artifício mental, que é uma coisa impressionante, né? Um exercício de criatividade, né? É, exatamente. Um exercício de criatividade incrível. E a mágica, ela é muito surpreendente, né? Ela é apaixonante, porque quando você vê um ato de mágica que te surpreende, que de certa forma está enganando ali o teu consciente de uma forma até positiva, você fica muito surpreso, né? Com o resultado. Então, e o mentalismo, ele unia um pouco de psicologia e mágica, né? Ele ficava ali no meio do caminho, porque ele usava técnicas de leitura fria, de sugestão linguística, sugestões linguísticas, que era uma coisa bem dentro do modelo Milton, né? Bem uma linguagem ericksoniana. E, ao mesmo tempo, tinha o truque, tinha o artifício, tinha a manipulação por trás desse processo para gerar o encantamento final, né? E eu já vim estudando isso. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu disse, poxa vida, vamos montar um espetáculo que une essas duas coisas, porque eu vi algo em comum entre elas, né? E nós começamos o espetáculo, era especificamente o hipnomágico, né? E foi um estrondo aqui em Brasília, né? Nós fizemos, no primeiro ano, 53 apresentações, só no primeiro ano, né? Então, foi algo que a gente chegou a fazer terça, quinta e sábado, numa semana, né? Nós fazíamos em uma taberna, uma taberna medieval temática, que cabia aproximadamente 100 pessoas, e começamos com esse formato. Era um formato de mágica, mentalismo e hipnose. Certo. Mas sempre com o tom da hipnose, isso é um tom leve, só brincadeiras bem leves, né? Nada muito capcioso, nem que trouxesse uma... que pudesse trazer algum... uma caracterização mais ridícula ou muitas vezes trouxesse um arquétipo religioso ou nada disso. Entendi. Então, Ed, antes de nós avançarmos nesse momento, porque aqui eu já percebo que dessa história que você traz antes da hipnose, e aqui me interessa bastante, você já começa, então, num determinado momento, gerar esse fascínio que você colocou, dando o exemplo do que aconteceu lá no show, lá de Las Vegas, e começa a incorporar, então, a hipnose na sua vida, né? Eu queria só te dizer o seguinte, que dentro disso que você está falando, e eu percebo acompanhando o teu trabalho, que é excelente, por sinal, eu me encontro também em vários dos elementos que você colocou aqui. Esse aspecto da tecnologia que a gente compartilha, esse aspecto do pragmatismo e de navegar entre esse lado exato, o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, ter que conviver de forma harmônica, né? Tanto do lado pessoal e do lado profissional. Perfeito. Eu queria que você explorasse, antes de repente da gente navegar um pouquinho mais em profundidade no hipnomédico e nos aspectos da hipnose, como é que é que isso formou o Ed Rocha enquanto pessoa para poder ir buscando coisas como PNL, como hipnose, como mágica, mentalismo, estando ele atuando dentro de um mundo teoricamente exato. Onde é que você encontrou esses pontos, né, de conexão, como por exemplo diz Steve Jobs, né? Connecting the dots, né? Conectar os pontos. Como é que você conectou esses pontos desde a sua perspectiva, né? Se você olha para trás nessa sua história. Eu acredito que foi devido à necessidade. A área de TI, a área de engenharia, nós lidamos o tempo inteiro com técnicos, né? Técnicos que muitas vezes estão muito focados em atividades individuais, atividades muito isoladas, solitárias muitas vezes. Eu me lembro que quando eu trabalhava ainda na Brasil Telecom, nós tínhamos madrugadas que a gente chamava de GEMUD, que era uma madrugada que tinha uma mudança em um sistema. E para precisar, fomos passar a noite inteira acordados à espera de que se algo acontecesse de errado, nós estaremos ali prontos a fazer aquilo. Então eu comecei a gerar dinâmicas durante esse processo, né? Dinâmicas com mágica, com mentalismo, já com um pouquinho de hipnose. Para descontrair as pessoas naquele momento de espera, que era um momento necessário, muitas vezes é importante, porque se algo acontecesse nesse processo de mudança, nós tínhamos que estar ali prontos a resolver. E ao mesmo tempo era um saco, porque você tinha que ficar ali, cara, quatro, cinco, seis horas da madrugada, de um às vezes meia-noite a seis horas da manhã, esperando que algo acontecesse que normalmente poderia acontecer ou não. Entendi. Então eu fui buscando dentro, inserindo a minha vida artística dentro da TDI, né? Antes era muito isolada, ela acontecia somente nas minhas aulas, que eu sempre trouxe esses componentes para dentro de sala de aula, né? Porque os alunos gostavam bastante dessa questão, mas a minha, o meu jeito mais descontraído, de falar, o jeito mais nordestino, assim, de falar mais rápido, com muita brincadeira, com muito humor, e ironia em alguns aspectos, e também trazer o componente da mágica como um fator disruptivo, né? Um fator disruptivo dentro da sala de aula, a tão chamada quebra de padrão, né? É ser trazer um momento descontraído para que aqueles assuntos pudessem ser internalizados com o componente de prazer neurológico. Então, a partir daí, a coisa começou a funcionar. E eu, como era o gestor da área, eu precisava estar sempre dando treinamentos. Então, eu comecei a inserir também esses contextos dentro dos meus treinamentos, dentro da própria Brasil Telecom, né? Só na Brasil Telecom, eu cheguei a fazer uns 50 workshops, e eu sempre usava mágica, mentalismo. Eu não diria que eu usava hipnose porque eu ainda não usava a estrutura de hipnose, mas eu já usava alguns conceitos, né? Algumas dinâmicas que já utilizavam a hipnose clássica. Então, eu acredito, Fábio, que o que me levou a conectar a minha atividade artística dentro da TI, foi a minha necessidade que vi em lidar com técnicos, com engenheiros, em humanizar essa área, né? Trazer um ponto de humanização. E eu percebi que a arte era a melhor ferramenta para isso. Então, foi mais ou menos aí o caminho que me fez me apaixonar por esses dois mundos naquela época. Muito bom, muito bom, Ed. Aqui, uma coisa que você traz que eu acho que é fenomenal, principalmente para quem está escutando, e de repente quer entender como que a hipnose, ela entra em aspectos que vai além daquele tradicional modelo de hipnose, seja ele para fazer aquilo que você observou, né? Que te chamou a atenção em Las Vegas, que é uma hipnose com a intenção mais de entretenimento, e daquela hipnose que é utilizada num contexto mais terapêutico, né? Mas que a hipnose, ela pode ir além, né? Você, de repente, começa a encontrar uma maneira de conectar a hipnose no hipnomédico, né? Você começa a transformar isso num show, mas que vai além daquele aspecto só daquilo que você via lá em Las Vegas, né? Como é que é que você, de repente, traz a hipnose nesse contexto? Começa a ir além do aspecto teórico e começa a incorporar todas essas ferramentas? E como é que a resposta acontece para você durante esse processo? É, uma... Algo que eu falo nos meus cursos é que eu aprendi primeiro a hipnotizar, e depois eu ficava sabendo, ou eu conheci, o qual era o conteúdo, qual era o embasamento técnico, muitas vezes, as justificativas científicas que provavam e que comprovavam aquilo que eu estava fazendo. Ou seja, o que é que eu quero falar com isso? Que eu, cara, eu fazia algo que nem eu acreditava que estava funcionando. É muito louco você afirmar uma coisa dessa, mas eu comecei a hipnotizar, a fazer hipnose de palco, e eu não acreditava porque aquilo funcionava. Eu disse, meu Deus do céu, por que esse negócio está funcionando? Eu não estou entendendo por que esse negócio está funcionando. Eu me lembro que o meu primeiro espetáculo de hipnose, que eu fiz sozinho, né? Porque o Pinomédico era eu e um amigo, depois de um ano ele saiu, e eu continuei os outros quatro anos seguidos sozinho. Então, o meu primeiro show foi um show super tenso, porque eu tive que fazer a parte de stand-up comedy, tive que fazer a parte de mentalismo, e tive que fazer a parte de hipnose. E até então, se tinha a ideia de que o hipnólogo tinha que ser um cara sério, um cara muito misterioso, que ele tinha que entrar no palco com aquela roupa preta, que ele tinha que induzir as pessoas pelo medo, né? E eu não era assim, o cara não conseguia ser assim, eu dizia, meu Deus, como é que eu vou fazer para me tornar esse cara, esse cara misterioso, assim, não posso falar uma piada, e como é que vai ser isso? Cadê eu chegar com um relógio de píndulo, aquele olhar penetrante? É, eu de caraca, eu vou ter que colocar uma maquiagem assim, mais sombria, e aí eu fiquei muito preocupado com essas questões, né? Eu me lembro que tinha algumas vezes que eu fazia contagem, que isso é muito comum na hipnose clássica, e eu fazia as contagens tudo errado, por exemplo, dizia assim, eu vou contar de 1 até 5, quando eu chegar a 7, você vai realizar, você vai, por exemplo, sei lá, você vai grudar a sua boca, ou você vai grudar seus lábios, ficar com a boca grudada, ou então você vai ficar sentado na cadeira, grudado na cadeira, ou qualquer estímulo pós-hipnótico. E eu fazia, olha, eu vou realizar uma contagem de 1 até 5, quando eu chegar a 7, 3, e eu ficar falando os números tudo solto, nervoso, o negócio funcionava, e as alucinações funcionavam, e tudo funcionou perfeitamente bem. E eu não entendia porquê, eu digo, mas meu Deus do céu, como é porque esse negócio está funcionando? E aí, e é muito curioso, porque algumas vezes eu até duvidava que quando a pessoa estava hipnotizada, se realmente ela estava, né? Foi quando eu comecei a estudar mais profundamente a linguagem hipnótica, foi quando eu comecei a estudar um pouco mais da hipnose ericksoniana, já que eu tinha tido uma influência mais da hipnose clássica, foi que eu entendi que algumas coisas que eu já estava fazendo antes mesmo de começar o show, elas eram tão importantes quanto o show propriamente dito, né? Ou seja, aquela conversa inicial, a plantar as primeiras pré-sugestões, gerar um contexto para que aquelas pessoas pudessem se inserir dentro desse contexto, eu sempre costumei utilizar dentro da minha metodologia, fazer com que a pessoa se motivasse a ser hipnotizada, ou seja, ela ia querer ser hipnotizada, eu não ia dizer assim, vem cá você, eu ia perguntar quem quer ser, aquilo teria que ser uma experiência para ela maravilhosa, como eu tinha visto em Las Vegas, né? Como era o depoimento das pessoas lá em Las Vegas, então as coisas não deveriam ser forçadas. Verdade. E foi a partir daí da compreensão dessa linguagem, desse efeito pré-show, né? Que hoje se utiliza o nome de pré-talk, ou essa conversa inicial, é que o entendimento dessa estrutura, de como tudo isso funciona, foi que eu comecei a utilizar essa mesma estrutura dentro do meu dia a dia, né? Foi aí que as coisas começaram a andar de forma paralela, percebendo que a hipnose, ela não estava somente no espetáculo, mas sim ela estava dentro da nossa vida, do cotidiano da nossa vida, né? Muitas vezes nós estávamos experimentando esses estados de forma não formal, de forma não pragmática, direcionada, induzida, muitas vezes por TV, por filme, por livro, ou até mesmo pelos seus pensamentos internos compulsivos, mas que, de certa forma, sabendo desse contexto, conhecendo melhor essa estrutura da linguagem, eu poderia aperfeiçoar minha própria comunicação interna e a comunicação com as outras pessoas. Aí a coisa começou a fluir. Pois é, Ed, então, e depois de anos de prática e aplicação e evolução de todo esse conhecimento, é interessante, quando a gente faz essa reflexão, volta um pouquinho no passado, começa a perceber que o momento de grande insight para aquele que num determinado momento é estudante, aluno, é interessado no mundo da hipnose, a navalha que separa o que é hipnose daquilo que é preconceito ou um conceito que, na verdade, as pessoas traz pré-concebido para facilitar talvez o entendimento, mas ele é realmente aquilo que você falou, essa questão da personalidade, da capa, da roupa, do olhar e tal. Você sabe que no meu último livro tem um capítulo que eu começo assim, como ser um hipnólogo melhor, é o nome do capítulo e aí eu trabalho esse aspecto do que é que realmente precisa para ser um hipnólogo e eu começo abrindo o capítulo com um parágrafo dizendo o seguinte, o hipnólogo não requer uma personalidade dominante, não requer um olhar ou voz profunda, nem tão pouco um pêndulo na mão. O hipnólogo não tenta, ele executa. O que é exatamente o que você estava descrevendo, você fazia, você executava, você não estava tentando fazer as coisas, você ia lá e fazia. Exatamente. E aí de repente você entra naquele momento de não saber se você agora precisa ou não precisa de ter essa voz, esse olhar e tudo aquilo que a televisão ou os filmes tentam de alguma maneira passar. Mas interessante, vamos fazer o seguinte, aqui tem muito material interessante que a gente pode estar explorando, eu queria saber um pouquinho mais e a gente pode continuar nessa conversa falando um pouco do que é que foi para você durante esses últimos anos de explorar esse aspecto do uso da hipnose, então, principalmente no contexto de grupo, porque eu percebo que o seu trabalho está muito dedicado a essa ideia de grupos e que você começou antes mesmo da hipnose, lá mesmo no mundo de TI quando você falou para ter uma equipe mais assertiva, trabalhar a equipe, nos exemplos que você trouxe de quando você estava lá nos intervalos de noturnos esperando para qualquer coisa acontecer, você já estava trabalhando a equipe. Quais são as ferramentas que você de repente começou a criar, trazer, incorporar e principalmente associar com a hipnose para que você pudesse então criar uma estratégia para provocar uma hipnose no grupo, tem muito de um aspecto natural seu, personalidade, isso é fato e a gente percebe através da sua explicação, mas se a gente pudesse conectar um pouquinho aqui, o que é que você consegue trazer como elemento principal para essas estratégias que você utiliza? Bem, algo que eu comecei a perceber nas minhas atuações, eu comecei a utilizar a hipnose também em workshops corporativos, utilizo até hoje, utilizo hipnose nas minhas demonstrações e palestras, utilizo hipnose em terapia de grupo e o que eu percebo dentro dessa estrutura como toda é que você definir no início do processo o contexto que será inserido ao teu procedimento de hipnose, ao teu processo de hipnose é sem dúvida o passo mais importante e eu digo para você que é o passo também mais difícil porque definir o contexto não é você dar uma sugestão de contexto direta é você permitir que a pessoa crie o seu contexto interno é permitir que essa pessoa se insira dentro daquilo que você quer mostrar que você quer exemplificar que você quer fazer com que ela sinta então a definição desse contexto parece ser muito redundante essa palavra mas é a melhor palavra que se traduz isso sem dúvida nenhuma é o passo que eu mais me dedico a atenção quando eu vou fazer uma palestra quando eu vou fazer um workshop nos meus cursos é definir esse contexto depois disso é envolver as pessoas trazer as pessoas para dentro desse contexto e aí eu sempre realizo uma dinâmica fazer com que as pessoas se insiram tenham aquele sentimento de grupo o sentimento de grupo traz o link emocional ele forma um campo informacional dentro daquele espaço físico lógico bacana isso que você está colocando então você criar o sentimento de grupo aquilo que as pessoas elas começam a perceber que elas vão participar de um momento onde elas vão estar juntas conectadas sintonizadas porque quando você vai para esse estado de consciência alterado esse estado de consciência modificado você fica mais sensível aos seus sentidos isso permite que você se vincule principalmente porque você está no estado de presença máximo ali naquele momento e quando esse contexto não está definido quando esses personagens não estão definidos dentro do grupo a pessoa pode se sentir fora da caixinha fora ali do contexto social então normalmente eu gero uma dinâmica uma dinâmica de integração essa dinâmica é para fazer com que as pessoas tenham esse sentimento de grupo então o que é que normalmente eu faço eu primeiro contextualizo trago essa visão maior do que vai ser aquele evento gerando expectativa positiva já plantando as primeiras sugestões para que as pessoas possam já internalizar e começar a se visualizar ali dentro desse processo e aí eu trago uma dinâmica essa dinâmica que as pessoas participam desse processo dessa dinâmica integrativa para que elas se sintam pertencentes ter um senso de pertencimento o sentimento de pertencimento e aí quando elas têm esse sentimento de pertencimento automaticamente elas se entregam mais ao processo e a partir daí a coisa começa a fluir com mais naturalidade eu acredito que hoje pensando sobre as minhas apresentações tanto hipnomédia como corporativa como as palestras aquelas que tiveram melhor resultado foi aquelas que a minha abertura ela foi foi muito boa aquela abertura sensacional com muita energia com muita integração interatividade com as pessoas então se eu fosse hoje definir um modelo eu definiria como esses dois passos o primeiro passo da tua apresentação inicial do que você está se propondo a fazer ali já trazendo alguma um script de linguagem hipnótica e também com sugestões com pré-sugestões e depois uma dinâmica de integração para que o grupo possa se sentir pertencente àquele processo muito bom aqui você traz esses dois elementos principais né então aqui na contextualização o interessante é que você falou um pouquinho sobre o significado e sobre o objetivo né você sabe uma frase que eu gosto muito do Tony Robbins é que quando ele diz o seguinte que as coisas não tem significado somos nós que atribuímos significado a tudo é muito PNL isso obviamente né ele bebe da fonte mas é bem isso que você está falando né ou seja quando você contextualiza você ajuda o teu grupo aquele grupo com que você está lidando trabalhando a dar significado àquilo né a significado que está acontecendo é mais ou menos por aí não é Ed? Exatamente eu costumo dizer que o melhor forma de você fazer o como de você definir esse contexto de você dar esse significado ou sentido é que a pessoa complete isso com os elementos da sua vida né por exemplo se no hipnomédico em um determinado momento do hipnomédico eu comecei a fazer umas ações temáticas eu deixei de ter aqueles shows muito somente algumas demonstrações de hipnose eu comecei a trazer aquelas pessoas para que elas vivessem uma viagem a Las Vegas então não era um dos espetáculos que eu tinha que era Las Vegas quando as pessoas iam viver a sensação de estar em Las Vegas então quando eu digo que a pessoa vai para Las Vegas ela mesma começa a imaginar como seria ela ir para Las Vegas como seria ela ir para um parque de diversões como seria ela indo para uma boate indo para uma festa então ela completa esse contexto com os elementos representativos que ela tem eu apenas dou o direcionamento inicial para que a coisa não fique muito aberta e solta isso é muito interessante e nesse processo essa dinâmica que você trabalha isso funciona em qualquer contexto pelo que eu estou entendendo não só no aspecto de uma apresentação do tipo do hipnomédico mas você falou de um ambiente corporativo você leva isso a hipnose num contexto corporativo esse elemento da imaginação de explorar a imaginação eu acho que faz todo sentido como é que você faz essa conexão por exemplo se nós tivéssemos que incluir o seguinte resultados você tem por exemplo a estratégia para criar essa contextualização para gerar o sentimento do grupo e depois você está colocando ali então a hipnose como elemento de condução para gerar algum resultado no hipnomédico eu entendo que você está obviamente buscando um aspecto mais lúdico mais de entretenimento correto? correto como é que seria a adaptação dessa estratégia para hipnotizar o grupo num ambiente mais corporativo como é que você faz esse ajuste se é que tem algum tem sim normalmente quando eu faço as ações corporativas eu primeiro faço um briefing com a empresa para entender qual é o resultado que ela almeja eu faço uma pergunta que na minha opinião é a pergunta mais importante eu digo imagine que o meu workshop o workshop que nós vamos apresentar ela é uma caixinha é o workshop é Timor é uma caixinha e as pessoas vão entrar nessa caixinha como você quer que elas saiam mais motivadas elas saiam treinadas para um determinado assunto técnico você quer que eles saiam inspirados enfim normalmente eu vou estimular o gestor da área a imaginar como ele gostaria que aquelas pessoas saíssem daquele processo qual é o gatilho mental que vai trazer com que aquela chave vire e a pessoa saia melhor a partir daí eu personalizo as minhas atividades com essa estratégia de que cada passo que ocorrer no workshop ela vai alcançar aquele resultado eu não uso somente hipnose nesses casos sabe Fábio eu uso também um pouco da minha bagagem com gestor da minha bagagem como administrador que eu tenho além da graduação em engenharia eu também sou administrador e agora sou acadêmico de psicologia eu trago um pouco dessas outras disciplinas para dentro do contexto e utilizo a hipnose dentro das dinâmicas para que eles possam reforçar aqueles conteúdos e aquelas mudanças comportamentais ou seja a hipnose ela entra como uma técnica de reforço uma técnica de transformação porém a abordagem vai depender muito da necessidade de cada empresa então se for algo mais pragmático a hipnose ela entra como uma justificativa se for algo mais de reflexão interior sobre um questionamento sobre valores sobre a missão e a visão daquela área especificamente a hipnose ela vai ser vai permitir que aquelas pessoas possam imaginar aqueles cenários que elas possam se sentir pertencente àquela nova gama de valores ou crenças ou que ela possa que ele possa também por meio da visualização criativa se imaginar já com aquele resultado adquirido então a hipnose ela entra mais como uma técnica dentro de um contexto maior hoje eu não faço mais um trabalho somente com a hipnose e somente a hipnose trazendo esse resultado até porque eu acredito pela minha experiência até como terapeuta como um coaching também realizando essas palestras que o mais importante não é colocar a pessoa em transe mas sim você definir qual é a abordagem do que vai acontecer quando a pessoa estiver nesse estado de consciência alterado qual será a estratégia que você vai utilizar para que ele possa realizar uma mudança comportamental uma mudança mental que ele possa ter um insight para uma mudança do seu mindset ou ter mesmo desenvolvido novos valores ou quebrar crenças limitantes e vai depender muito do contexto que você liga eu hoje utilizo a PNL como base disso tudo então a minha abordagem maior é a programação neolinguística claro que eu bebo da fonte da cognitiva comportamental bebo um pouco da fonte da gestalterapia mas a minha forma de estruturar ela está muito dentro da programação neolinguística ou seja dos pressupostos da PNL dos pilares da forma como é internalizado processado as crenças os valores esse estímulo com a percepção da realidade e a partir daí eu faço eu mesclo isso com um tema corporativo que normalmente o gestor deseja e quando eu aplico isso em formato dinâmico a hipnose ela entra como um reforçador um catalisador um potencializador daquele resultado excelente é o que você descreve e aí você reforçou a ideia da PNL esse modelo e aqui se eu aplico um pouco da minha percepção eu diria até muito alinhado com a proposta do Robert Tiltz onde a gente tem aquele modelo TOT onde você define a contextualização depois os objetivos metas as evidências ali obviamente enquanto treinador enquanto facilitador do grupo você vai colhendo as evidências e validando se os objetivos estão sendo atingidos ali de forma real time como a gente diz em inglês ali ao vivo e de forma imediata mas uma coisa interessante é o seguinte como é que por exemplo as pessoas que de repente começam a entrar no mundo da hipnose hoje e elas ainda não têm conhecimento de outras áreas por exemplo não sabem sobre PNL não sabem sobre aspectos da psicologia que são obviamente necessários quando nós falamos de utilizar a hipnose em alguns contextos principalmente na área da saúde ou de aspectos psicoterapêuticos e assim por diante mas qual que seria a dica sua desde a perspectiva de dentro da hipnose encontrar elementos que se conectem com a ideia de hipnotizar em grupo trabalhar com grupos fazendo uso da hipnose o que é que você sugeriria coisas que poderiam ser elementos iniciais de conexão para potencializar a hipnose como elemento facilitador para trabalhar com grupos de repente quais são as etapas ou atividades específicas que poderiam ser empregadas num contexto de grupo fazendo uso de hipnose ou de alguma outra ferramenta que você possa sugerir antes de responder essa pergunta especificamente sabendo que hoje quando a gente fala em hipnose a gente une duas correntes que aqui no Brasil tem se diferenciado bastante uma é a corrente da hipnose mais naturalista ericksoniana aquela hipnose conversacional que utiliza muita linguagem estrutura metafórica aqueles elementos representativos internos para gerar uma reflexão profunda e a partir da internalização e do olhar para dentro você alcança esse estado de transe e com isso traz os significados que você deseja na outra linha na outra direção nós temos a hipnose que veio um pouco da hipnose clássica que eu chamo de hipnose contemporânea porque ela já está muito contaminada hoje até com o próprio modelo Milton com a própria estrutura da hipnose ericksoniana mas essa é a hipnose mais diretiva por meio de comandos quando o hipnólogo vai sugestionando de forma direta muitas vezes utilizando de processos indutivos para gerar o relaxamento da mente consciente o rebaixamento do senso crítico esse estado de consciência modificada por meio de induções comportamentais para que a partir desse estado que o cliente ou paciente ou qualquer pessoa entre ele possa comandar esse processo no palco nós usamos mais esse processo diretivo esse método de hipnose clássica onde você dá um comando e a pessoa reage àquele comando na outra ponta nós temos a hipnose ericksoniana que é a hipnose não formal quando eu estou lidando com grupos eu estou sempre lidando com essas duas estratégias em algum momento eu vou ser mais diretivo eu vou ser mais clássico eu vou realizar comandos diretos outras vezes eu vou ser mais representativo eu vou usar uma linguagem mais metafórica uma linguagem mais aberta permitindo que essa pessoa vai encontrar dentro de si as suas respostas aí vai depender muito da aplicação eu vou dar um exemplo que é onde eu navego mais que é a área corporativa na área corporativa especificamente o que se traz de mais retorno nesse aspecto é quando você faz a pessoa encontrar essas respostas ou seja as sugestões elas são mais indiretas elas geram mais reflexão e aí eu utilizo a hipnose clássica quando eu quero fazer com que ela tenha uma visualização desse resultado quando eu quero que ela sinta esse resultado quando eu desejo que ela de fato possa perceber quais são o caminho que ela precisa percorrer para alcançar o que ele está desejado então eu começo com uma linguagem mais indireta trazendo uma reflexão muitas vezes de olhos abertos se precisar fechar os olhos e quando eu desejo que essa pessoa vá fazer uma visualização futura quando é necessário que ela possa perceber de forma mais se incentiva todo o cenário na qual ela está se projetando dentro daquele resultado especificamente aí sim eu uso uma linguagem mais diretiva um processo de indução de grupo mesmo e essa indução de grupo ela parte de um processo de relaxamento onde depois desse processo de relaxamento ela tem um processo metafórico para que ela possa encontrar um lugar agradável um lugar onde ela possa projetar suas imagens depois disso ela faz uma ponte ao futuro fazendo uma progressão das suas representações internas visualizando aquilo que ela deseja alcançar aquele objetivo específico e aí vai entre dentro daquele script de ponto é o futuro de visualização criativa de ensaio metal que é muito utilizado em workshops de coaching é muito interessante que eu fui para um evento certa vez de coaching e o cara falava que ele não usava hipnose e depois ele mandou fechar os olhos e especificamente foi muito curioso porque ele fez exatamente um roteiro de hipnose e aí é quando a gente percebe que hipnose está praticamente em quase todas as coisas né é isso a gente percebe e eu fui depois fui fazendo outros cursos fiz cursos espirituais e processo de indução é um processo de indução por hipnose fiz outros processos até mais pragmáticos processos relacionados a gestão de projetos onde o cara mandava você fechar os olhos e imaginar fazendo uma determinada cena então a gente percebia que essas técnicas já tenham sido infiltradas em outras áreas e utilizadas de forma muito recorrente com o seu objetivo principal que é fazer a partir desse estado de consciência modificada você potencializar a sua capacidade imaginativa trazendo à tona os teus recursos e as teus representações para que você forme esses cenários de forma mais nítida clara sem interferência dos seus filtros negativos e eu percebo que isso isso por si só ela já é uma grande uma grande ferramenta quando você vai trazer isso agora quando você vai para o contexto dos grupos de terapia especificamente terapia em grupo quando você precisa ressignificar processos traumáticos transtornos de estresse quando você precisa que foram gerados que geraram transtornos de estresse ou que você precisa ressignificar eventos negativos aí você precisa de uma abordagem terapêutica mais abrangente e aí é quando de repente a caixa de ferramentas precisa ser mais ampla exatamente você precisa ter mais competência terapêutica aí não adianta você somente conhecer hipnose conhecendo hipnose você corre o risco de ter somente resultados efêmeros muitas vezes paliativos resultados rápidos você não tem aquele processo duradouro a longo prazo você sabe uma frase do Milton Erickson você mencionou Erickson durante a nossa conversa é uma coisa que ele diz e que eu acho que tem a ver com o que nós estamos conversando aqui agora é o seguinte o que é mais fácil de ver é muitas vezes ignorado e isso é tão interessante porque ao mesmo tempo que essa frase é uma reflexão ela pode ser também interpretada como uma indução desde a perspectiva do modelo Ericksoniano o que é mais fácil de ver muitas vezes é ignorado é tão interessante porque quando você fala por exemplo sobre o aspecto do trabalho em grupo da contextualização da questão do sentimento de pertencimento em grupo é tão interessante porque nem sempre aquilo que a gente fala aquilo que a gente diz ou faz realmente vai gerar algo verdadeiramente impactante no outro mas sim talvez a maneira com que nós fazemos a maneira com que nós falamos porque aquilo que a gente vê o fazer ou falar a palavra que nós escutamos nem sempre ali está o impacto que a gente está buscando conseguir como hipnólogo como é que tem sido os resultados que você tem conseguido Ed e talvez como é que outras pessoas poderiam alcançar isso de utilizar estratégias eficientes como as que você tem colocado em prática para trabalhar com grupos especificamente se nós explorarmos o aspecto da hipnose você já falou que no seu arcabouço a sua caixa de ferramentas ela é muito mais ampla do que simplesmente a hipnose mas como é que essas pessoas que de repente tem interesse de fazer esse trabalho com grupos pessoas que já trabalham hoje com grupos quais os resultados que você tem conseguido que talvez eles também poderiam conseguir de repente se pudesse numerar dois ou três para a gente poder ressaltar aqui os meus resultados eles têm sido muito satisfatórios claro que quando você trabalha com grupo você não tem controle sobre a persona individual de cada um porque você está trabalhando de forma mais abrangente de forma mais geral principalmente em grupos maiores porém os feedbacks que você recebe depois após os procedimentos fortalecem a ideia de que aquele procedimento ele teve maior sucesso ele teve o sucesso desejado e proposto pelo gestor da área ou até mesmo da empresa que pudesse trazer como um componente referencial aí a mudança comportamental daquele funcionário daquele colaborador da empresa então por exemplo eu fiz um treinamento de equipes de liderança para um banco aqui em Brasília e eu recebi feedbacks depois desse treinamento um workshop um treinamento específico para um momento que eu estava vivendo de mudança de áreas e esse banco ele traz ele faz muito isso ele move os funcionários de área em área a cada dois anos para que eles não fiquem muito muito ancorados na sua forma de agir no seu setor no seu departamento então esse os resultados foram incríveis eu recebi feedbacks avaliações de que o procedimento que eu tinha utilizado que até então era bem inovador para eles tinha funcionado com muito êxito e o que eu usei basicamente foi PNL e hipnose eu não cheguei nem a utilizar outras áreas relacionadas a liderança a gestão eu usei especificamente somente PNL e hipnose e foi para isso também que eles me contrataram quando eu sou contratado por uma empresa eles ficam muito preocupados porque eles acreditam que ah, o pessoal pode ter uma lavagem cerebral você vai hipnotizar as pessoas elas vão fazer exatamente o que a gente quer isso não pode dar um processo trabalhista eles ficam muito preocupados com isso e eu comento para eles que não que a hipnose é só um catalisador desse processo como um todo vai permitir que eles possam ter mais congruência que as suas escolhas sejam mais ecológicas esse processo também vai permitir só a experimentação do transe ele por si só ele já é terapêutico né então por exemplo nós estamos com um projeto aqui em Brasília de utilizar duas vezes por semana sessões de auto-hipnose com as pessoas para que elas possam apenas reduzir a ansiedade mais nada é só uma experiência de transe é só uma experiência de relaxamento profundo e você ir para algum lugar experimentar um conjunto de sensações e emoções com a música tranquila você se conectar com a natureza para você se sentir melhor ou seja só a experimentação de transe ele já é esse terapeuta você não fizer nada você só fizer com as pessoas tentarem nesse modelo de relaxamento profundo de conexão com o seu interior de voltar a atenção para os seus pensamentos as suas necessidades só isso na minha visão já é terapeuta o senhor já sai dali melhor então esse tipo de prática muitas vezes quando você ah não sei se eu vou colocar algum objetivo nessa visualização criativa ou nesse ensaio eu sugiro que só em você levar o grupo ao transe não há necessidade de você ter um objetivo específico você pode simplesmente provocar aquele grupo tem uma visualização mais intimista uma visualização mais dentro da sua do seu cognitivo interno aquela visualização que o transe naturalmente ele já provoca que é alta concentração para os seus pensamentos para a sua percepção da realidade amplificada ou seja na minha opinião só em você conduzir um grupo a um processo de transe ele já é terapêutico ele já é curativo ele já traz um benefício para aquelas pessoas que vão participar muitas vezes você não precisa ter um contexto definido desde que esse processo ele seja base para outro que você vai fazer por exemplo vamos imaginar que você quer trabalhar algumas questões que possam estimular uma catarse emocional então o que você faz você primeiro leva essas pessoas para esse estado de alta concentração para o seu eu interior para os seus pensamentos para concentrado no seu equilíbrio interno permitindo que sua mente desacelere um pouco mais reduz a ansiedade e o resultado é que a pessoa se fica mais preparada ela deixa a base cognitiva para receber aquele processo posterior de forma mais profunda isso permite que essa preparação ela seja necessária para que a pessoa possa limpar e não contaminar com outras emoções muitas vezes negativas aquilo que você vai propor como uma nova mudança com novas ideias ou uma provocação futura então muitas vezes para quem está começando a hipnose é só você levar o transe para a pessoa experimentar isso pode até levar para um lugar seguro um lugar agradável utilizar a metáfora do lugar seguro que na minha opinião é maravilhosa é para a gente que ela sinta as partes do seu corpo sinta o seu relaxamento ele já vai ser algo terapeuta que você pode fazer em grupo e é uma estratégia bem interessante extremamente eficaz muito bom Ed muito bom você traz aí luz com duas coisas uma quando você faz a menção a esse trabalho que vocês estão desenvolvendo em Brasília e que eu acho que é algo que tem que ser divulgado que tem que realmente ser levado adiante então eu espero que quem esteja escutando agora o podcast possa compartilhar com amigos e mais pessoas para poder ampliar mais o alcance desse trabalho que você está desenvolvendo aí a outra coisa que se traz é a questão das metáforas é tão interessante porque quando nós fazemos uso das metáforas principalmente no contexto da hipnose nós temos um recurso que é extremamente poderoso para alcançar resultado de maneira rápida e eficiente então no contexto de grupo como é que você faz uso das metáforas eu tenho uma seleção de metáforas essas metáforas elas têm como base uma linguagem bem ericksoniana algumas delas foram escolhidas do repertório do próprio Erickson outras foram foram coletadas coletadas de livros de metáfora a própria Sofia Bau ela tem um repositório um arcabouço de metáforas bem interessantes que ela publica nos livros que ela edita os livros dela tanto de hipnose ericksoniana ela tem um livro que é roteiro de hipnoterapia que é um livro que traz algumas metáforas bem interessantes então eu tenho na minha mala de ferramentas eu tenho uma boa seleção de metáforas claro que você não pode na minha visão ficar também exagerando com as metáforas porque às vezes você cansa um pouco o público o grupo então uma estratégia que eu sempre uso viu Fábio é começar com uma boa metáfora uma metáfora para sensibilizar o grupo já gerando aquela ideia do contexto fazendo com que eles criem esse contexto na qual vai ser processado as atividades as dinâmicas durante durante o workshop durante o show durante a apresentação ou a palestra e no final eu encerro normalmente também com um processo metafórico que não necessariamente é verbal ele pode ser um processo metafórico ilustrativo ele pode ser uma dinâmica mas sempre com um cunho representacional ou seja é a pessoa que vai chegar às suas conclusões mas é ela que vai pegar os seus recursos e trazer à tona ela que vai dar o significado e o sentido daquele processo como um todo orientado claro por mim que tem uma ideia maior mas o resultado individual é feito pela pessoa isso é muito bom porque a gente falando de metáforas é interessante porque é o seguinte as metáforas elas realmente permitem essa interação lúdica não é verdade fazer o uso dessas imagens mentais que de repente vai facilitar a condução do grupo na verdade qualquer pessoa você com as metáforas pode levar uma pessoa ao transe por meio de apenas essa conversa e essa modalidade de hipnose que muitas vezes as pessoas confundem hipnose conversacional com hipnose ericksoniana e começam a dar sobrenomes para as coisas basicamente é aquela habilidade além do aspecto da hipnose mas é aquela habilidade do contador de histórias na verdade a gente pode expandir um pouco mais isso até nós estamos recentemente vivendo um momento político no nosso Brasil momento de ruptura e se você pegar os discursos de alguns desses oradores você percebe dentro da oratória que muitas vezes você até entra em transe ali é abstrato e muitas vezes simbólico o cara coloca processos metafóricos dentro do diálogo dele você fica ali feito um bobalhão parado aceitando aquilo então muitas vezes tanto você pode usar as representações internas as imagens internas como também essa linguagem ela pode fisgar você quando o interlocutor ele tem como objetivo fazer com que você fique atento a ele só aceitando as sugestões então aí mostrando os dois lados da moeda e uma coisa que eu tenho feito também viu Fábio é que às vezes o que eu percebo é que as pessoas exageram com o uso de metáfora eu particularmente tenho percebido para menos as minhas atividades e quando eu começo a exagerar um pouquinho com o uso da metáfora a coisa começa a ficar muito confusa e aí eu perco a minha rédea ali do direcionamento que eu quero aplicar então é por isso que eu acredito que a metáfora tanto a metáfora como a hipnose conversacional como uma forma de você induzir a pessoa a esse estado de consciência modificada seja uma boa estratégia mas o uso exagerado eu acredito que ele pode gerar mais confusão do que aplicabilidade eu concordo contigo na verdade essa ideia de provocar um transe hipnótico ele é relevante desde que tem um contexto e é aquilo que nós conversamos antes mas o fato de a gente considerar metáforas às vezes pode haver até uma confusão e principalmente as pessoas que ainda estão iniciando no mundo da hipnose é aquela ideia dos comandos embutidos de você de repente criar mensagens embutir mensagens em histórias ou metáforas para tentar de alguma maneira fazer uso desse padrão de linguagem hipnótico que dentro do modelo da hipnose elexioniana é brilhantemente trabalhado foi brilhantemente explicado através de Bandler e Grindr através da PNL do modelo de Milton mas uma coisa interessante é de que eu acho que talvez para de repente mudar o assunto aqui e encerrar a questão mas sem deixar as metáforas de lado mas já evitando que justamente sendo coerente com o que a gente está falando de não exacerbar o uso delas e principalmente mencioná-las o Jay Halley ele tem uma frase que diz o seguinte que em hipnose imagens metafóricas são aceitas literalmente como parte da natureza do transe e eu acho isso fenomenal porque aqui ele realça e reforça a ideia de que realmente metáforas no universo da hipnose é realmente impactante e gera resultado mas guardado as devidas proporções de uso como você está falando eu sei comentando isso na especificidade me fez refletir que a linguagem ericksoniana ela pode ser utilizada dentro do processo hipnótico e o uso da metáfora ele não necessariamente é você contando uma metáfora porque as vezes as pessoas dizem ah eu vou ter que contar uma metáfora não você pode ter a sua linguagem metafórica durante o processo de transe utilizando-se de uma linguagem mais simbólica você não precisa estar contando uma metáfora o tempo inteiro quando a gente fala na metáfora como uma estrutura de início mês fim a gente se refere a você estar contando essa estrutura de história metafórica mas claro dentro do seu diálogo você pode utilizar uma estrutura linguística metafórica ou seja fazer sempre uma associação aos símbolos internos e às imagens internas e eu acredito que isso seja a melhor forma de você vai passar o senso crítico e o teu inconsciente reagir a comandos sejam indiretos ou indiretos ao inconsciente muito bom muito bom Ed uma outra coisa eu acho que aqui um elemento dentro dessa ideia de hipnose e com grupos quando nós falamos por exemplo de hipnose algumas pessoas ainda com os falsos conceitos carregados elas associam não só ao misticismo ou àquela ideia de controle mas tem um elemento que mesmo para os praticantes de hipnose pessoas que já tem também uma certa bagagem teórica de hipnose elas ainda durante esse processo de adoção de técnicas de ferramentas mas talvez focados ainda na parte de produção do transe elas se preocupam muito com os medos com os perigos das reações que podem acontecer com as pessoas enquanto sendo conduzidas ou mesmo durante o estado de transe hipnótico num grupo qual que é a sua visão baseada na sua experiência com relação a perigos o que que é se é que existe perigos o que que você diria por exemplo para as pessoas que de repente ainda tem alguma sorte de medos ou questionamentos com relação a perigos eu enxergo sim como uma uma possibilidade de ocorrer quando você está lidando com um grupo de forma terapêutica terapêutica especificamente querendo realizar resgates emocionais resgates de cenas negativas resgates de momentos nucleares resgates de momentos que geraram um transtorno de estresse pós-traumático então você resgatar esses momentos de forma muitas vezes em grupo você não está no controle se a pessoa está acessando isso de forma associada ou dissociada isso pode permitir que ela entre num processo de catarse emocional pode ser que ela entre num surto psicótico então tem alguns alguns riscos que podem ocorrer durante esse processo porém quando você se propõe a utilizar hipnose em grupo sempre com foco no futuro ou seja nessa visualização do futuro onde quando ela vai resgatar esse passado ela resgata de forma dissociada de forma representativa ela não tem aquele apego emocional você não vai fazer um processo regressivo em grupo eu acredito que quando você tem esse foco de ter um olhar mais direcionado a progressão da memória o processo criativo aí eu não vejo risco nenhum pelo menos a minha experiência nunca tive problema nessa natureza de você no meio de um workshop alguém ter uma catarse emocional porque eu estou sempre lidando com emoções positivas eu estou sempre lidando com recursos que são construtivistas esses recursos eles servem para que a pessoa se sinta melhor que ela vá buscar uma ferramenta interna um recurso interno que possa ser útil na formulação daquele cenário daquele objetivo que ele quer alcançar então diante disso eu não vejo problema nenhum agora se você vai fazer um processo em grupo quer que todo mundo ali possa se curar de uma fobia de uma depressão ou até mesmo de um pânico aí meu amigo você entra dentro de um anciário que esse país vai precisar ter um bom conhecimento também ter boas técnicas de quebrar esse estado emocional muito rápido muita autoridade caso isso aconteça principalmente com alguém que tem algum distúrbio de humor algum transtorno de humor transtorno de personalidade você possa lidar isso com mais autoridade realmente a definição do contexto do objetivo do porquê a hipnose vai ser utilizada faz toda a diferença até para poder trabalhar qualquer coisa que possa acontecer reações e coisas nesse sentido você sabe que o Alexandre Dumas tem eu gosto muito de frases que façam a gente pensar refletir e que possa de alguma maneira causar um impacto nas nossas vidas uma coisa interessante é o seguinte o Alexandre Dumas ele diz o seguinte que não é preciso conhecer o perigo para se ter medo de fato os perigos desconhecidos são os que inspiram maior temor e isso também eu acho que se aplica para a hipnose se eu não sei o que eu estou fazendo é melhor não fazer agora se eu estou preparado e se eu sei exatamente o que eu estou fazendo com a hipnose principalmente trabalhando em um grupo aí sim eu acho que as possibilidades de risco as possibilidades de impacto realmente como você disse diminui e obviamente ter essa preparação faz toda a diferença e a gente percebe isso na conversa contigo por todo o teu currículo todo o teu arcabouço de ferramentas tudo aquilo que você menciona a maneira com que você aborda os assuntos o preparo que você coloca e toda a dedicação que você coloca em tudo que você tem feito toda essa ideia de hipnose como apenas uma parte de toda a caixa de ferramentas que você tem isso é algo que realmente transmite uma segurança e com certeza as pessoas que te escutam seja aqui agora no Ibrocast mas principalmente aquelas que interagem contigo durante as suas intervenções em grupo e de forma individual nós hoje trabalhando esse tema de hipnose sendo aplicado em grupo você navegou por vários elementos que são realmente muito interessantes com certeza poderão haver dúvidas das pessoas que estão escutando aqui principalmente de saber como entrar em contato com o Ed Rocha beber dessa fonte encontrar falar contigo de repente ter acesso a alguma coisa que você possa estar disponibilizando não sei se você pode agora de repente deixar para as pessoas que estão escutando aqui o nosso Ibrocast os dados de contato claro Fábio primeiramente eu gostaria de agradecer o convite espero que essa conversa tenha atingido a expectativa das pessoas em relação a inspirá-las a se aprofundar um pouco mais na hipnose de grupo em grupo do ponto de vista mais estratégico eu vou ser bem sincero com você viu Fábio fazia muito tempo eu não me recordo eu estava até tentando me recordar aqui agora de um momento em que eu tive uma entrevista tão profunda com perguntas interessantes com perguntas assertivas então eu acredito que primeiramente você está de parabéns pela forma como você conduziu esse processo eu me senti realmente provocado a refletir sobre a minha metodologia quando eu sou provocado a refletir sobre o que eu faço eu pelo menos tenho essa ideia eu melhoro então eu só tenho a agradecer por ter melhorado um pouco mais o que eu faço por meio desse diálogo que a gente construiu nesses últimos acho que chegou próximo de uma hora bem quem quiser me encontrar eu estou no facebook com o Eduardo Rocha coach Eduardo Rocha pode me adicionar lá no facebook eu também tenho uma página que é o Instituto de Engenharia da Mente Humana é I de Instituto é de Engenharia Instituto de Engenharia da Mente é M da Mente e h de Humana .com.br o site ainda está em construção mas tem os dados nossos lá de contato eu sou uma pessoa aberta não estou sempre disponível por causa da minha agenda de atendimentos de cursos e palestras mas sempre que eu posso eu respondo os questionamentos via facebook via whatsapp é algo que eu gosto de fazer eu gosto muito de fazer na verdade eu sou um educador então a cada vez que eu me proponho a ser melhor eu me imagino sendo melhor educando eu me imagino sendo melhor compartilhando eu me imagino sendo melhor compondo algo diferente algo inovador e eu acredito que a gente é diferente de inovador quando a gente se questiona os limites de onde a gente pode chegar com o nosso conhecimento e a melhor forma de você fazer isso é você fazer isso junto com pessoas que tem o mesmo objetivo que você e hoje eu me senti assim eu me senti com a pessoa com você Fábio onde nós temos o mesmo objetivo eu tive de divulgar a hipnose de uma forma conceitual de uma forma aplicável de uma forma prática sair da mesmice do que se vê muitas vezes dentro do mesmo circuito de aplicações que estão já bastante desgastadas mas sim sobre um olhar da mudança que eu acredito que a hipnose está passando não só no Brasil mas no mundo todo de aplicação desse processo em outras áreas e eu acredito que você tem contribuído de forma significativa para isso e eu espero que esse diálogo tenha trazido bons resultados para as pessoas que escutarem Fico muito feliz Ed Rocha por primeiro fazer seus comentários agradeço muito nós fazemos de coração todo esse trabalho de divulgar a hipnose que vem de longa data a ideia do Hipnocast é realmente para consolidar isso levar para mais pessoas mensagens de profissionais do teu gabarito pessoas que realmente fazem acontecer na cena principalmente na cena moderna da hipnose e é isso todas as coisas que nós estudamos elas realmente nos ajudam a fortalecer a ideia de que principalmente a hipnose não somente facilita a resignificação de valores de crenças mas também de administrar os nossos estados internos os nossos comportamentos e o nosso próprio crescimento pessoal profissional e eu quero deixar uma frase final em agradecimento mais uma vez a tua participação e a também quem nos escuta que é uma frase de Jean Paul Sartre que diz o seguinte não importa o que fizeram conosco o que importa é aquilo que fazemos com o que fizeram de nós sensacional não é verdade? maravilhoso muito bom meu amigo Ed Rocha no Hipnocast muito obrigado eu que agradeço mais uma vez gratidão pelo convite espero que esse Hipnocast seja o primeiro de muitos com certeza um grande abraço um grande abraço a todos muito bem muito bem esse foi mais um Hipnocast e eu quero te fazer um pedido compartilhe com seus amigos nas redes sociais e também deixe os seus comentários no nosso website hipnocast.com.br e o Hipnocast continua no Telegram o nosso grupo é telegram.me barra Hipnocast no mais até o próximo episódio e um grande abraço você ouviu Hipnocast o podcast da hipnose